Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu Sou Supremo e hoje, depois de vários pedidos aí que vocês comentaram aí nas nossas redes sociais a gente vai estar fazendo um vídeo de regras completas do Inventions Evolution of Ideas, tá bom? Mas antes de partir para o vídeo, não se esqueça de conferir se está inscrito aí no nosso canal deixa eu curtir, se eu compartilhar com seus amigos aí, comenta que o vídeo está bem bacana e deu muito trabalho, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo conferir aí as regras do Inventions Pessoal, antes de a gente pegar e partir propriamente para o vídeo de regras eu vou deixar aqui muito claro a regra principal do jogo a regra de ouro que é o quê? Como é que funciona o jogo? Como vocês podem ver aí na tela, o jogo vai ter 10 tipos de ações cada ação, cada fileira dessa é chamada de fórum Não existe bloqueio entre jogadores diferentes, tá bom? Mas você mesmo, você não pode estar alocando o seu pilar da sua própria cor em outro lugar que você já tenha previamente colocado ou que esteja no mesmo fórum, naquela mesma fileira de ações, tá bom? Então a única pessoa que pode acabar bloqueando você no jogo é você mesmo mas você consegue contornar esse bloqueio aí seu com ações de reações em cadeia, ações aí de diplomata que vocês vão vendo durante as regras, tá bom? Mas que fique bem claro essa regra você não pode estar colocando o seu pilar em um outro pilar que você já tenha colocado previamente ou que esteja fazendo parte daquele fórum, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida em relação a isso deixa aí nos comentários que a gente vai estar muito feliz em te ajudar Vamos lá então pessoal, fazer agora o setup do Inventions Evolution of Ideas Pessoal, vamos fazer agora o setup aqui para 4 jogadores mas para pegar e agilizar eu vou estar selecionando a cor roxa aqui para estar fazendo aqui rapidinho e depois no final vocês veem como é que fica com os 4 jogadores na mesa, beleza? Então primeiro você vai pegar o seu marcador de era que é essa ampulheta aqui, vai deixar aqui Aí vocês vão decidir quem que vai ser o jogador inicial com o seguinte critério de desempate quem pegou e inventou alguma coisa por último ou vocês decidem do jeito que vocês quiserem O marcador é esse aqui seguindo a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto Depois vocês vão pegar o marcador de influência que é esse aqui e vai estar colocando aqui no espaço 1 E por último o seu marcador de pontos o seu marcador de engenhosidade e vai estar marcando aqui no espaço 0 Então agora com 4 jogadores ele vai ficar assim Agora você vai pegar o marcador aqui do Cronos e vai estar colocando ele aqui embaixo da era 1 Depois você vai estar pegando esses tokens de conhecimento vai estar sorteando e com a face para cima ou seja, assim, não assim vai estar deixando aleatoriamente aqui no mapa Agora você vai pegar os tokens de sábios e vai colocar em cima dos tokens de conhecimento vai ficar assim Agora você vai pegar todas as milestones que começam com a letra A são 4 vai dar uma sorteadinha e vai colocar aqui no canto esquerdo do mapa em qualquer ordem Agora você vai pegar todos os milestones que tem a letra B vai sortear e vai colocar aqui dependendo da cor do jogador aleatoriamente Então vai ficar assim Esse espaço aqui ele é conhecido como conhecimento público e esse espaço aqui conhecido como conhecimento privado Depois de colocado aqui os conhecimentos privados você vai pegar um token de cada jogador e colocar sobre eles Agora com a ajuda do meu tabuleiro auxiliar vou deixar ele aqui você vai estar pegando os 4 milestones C vai estar deixando aqui ao lado Aí você vai estar pegando todos os milestones D, E e F vai estar embaralhando e colocando aqui sobre os espaços designados vai ficar assim Agora você vai pegar os tokens de especialista que são esses aqui vai estar colocando randomicamente nesses espaços aqui do mapa com a face para cima Depois com a ajuda do tabuleiro auxiliar aqui de ideias você vai colocar aqui do lado direito vai pegar todo o baralho de ideias vai estar que vai né da era 1 até a era 6 vai estar separando todas as cartas da era 1 e 2 aí você vai estar olhando para essas 5 cartas de era 2 que tem a letra A e vai estar colocando elas aleatoriamente no mapa com a exceção dos tais especialistas de apresentar a ideia e compartilhar ideia tá então aleatoriamente você pega e coloca opa tinha colocado errado e vai ficar assim com o lado não inventado você vai reparar que o lado não inventado ele sempre é monocromático né já o lado inventado ele é colorido aí o que você vai fazer vai pegar o baralho de cartas de 10 que sobrou do 3 até o 6 vai separar em baralhos 3, 4, 5, 6 embaralhar e fazer um novo baralho de ordem crescente então 3 no topo 4, 5 e 6 no fundo e vai estar deixando eles aqui assim sempre ficando desse jeitinho agora a gente vai pegar e colocar todos os hexágonos de fortuna tá bom ele é separado aqui das letras A até a letra G tudo que for então da letra A até a D você vai poder colocar todos sempre nesses espaços aqui então por exemplo sorteei o A o A eu vou colocar todos nesse espaço aqui tudo que for das letras E até a G você só coloca 3 nessa configuração aqui para 4 jogadores e vai ficar mais ou menos assim porque do E para o G só coloca 3 e não todos porque do E para o G são diferentes entre si então por exemplo esse F aqui eles são diferentes os efeitos agora do A para o D eles são todos iguais vou pegar o C aqui por exemplo eles são todos iguais e por fim você vai pegar todos os marcadores de progresso seja ele de economia seja eles de cultura ou de tecnologia eu já peguei deixei separado bonitinho partindo do 1 2 3 4 5 6 e 7 vai pegar e deixar eles próximos da área de jogo galera então tá feito o setup do tabuleiro principal agora a gente vai ver os tabuleiros dos jogadores individuais pessoal agora vou estar explicando para vocês o setup dos jogadores tá bom só escolher então a cor aí da sua preferência no caso aqui eu peguei o roxo aí agora vai estar pegando dois cidadãos e tá colocando aqui no espaço da academia da universidade qual que é a função desses cidadãos da academia eles vão servir como coringas para estar substituindo cidadãos das especialistas de economia em cultura e tecnologia então eles são importantes para estar aí como um coringa né prosseguindo você vai pegar e colocar mais um aqui na parte de economia outro na parte de cultura e por último mais um aqui na parte de tecnologia depois você vai estar pegando os baralhos aqui de objetivos privados vai estar embaralhando separadamente e comprando um de cada porque no final do jogo você vai estar pontuando somente dois a sua escolha tá bom então é muito importante você sempre ter os três tá aí direcionando a sua estratégia né conforme aqui seus objetivos privados porque no final somente dois não três somente dois vai estar pontuando no final do jogo depois você vai estar pegando seus marcadores de influência e de acordo com a figura você vai estar alocando aqui no seu tabuleiro individual deixando separado aqui a parte esse com esse símbolo aqui que vocês vão entender depois agora vocês vão pegar os seus tokens de economia e de acordo com o seu tabuleiro cada um é diferente você vai estar posicionando nas figuras ali printadas beleza o que sobrar você vai deixar aqui na reserva que vai estar disponível para você estar utilizando durante o jogo agora você vai estar pegando o baralho de era 2 com letra B e vai estar seguindo o milestone que você já teve lá no setup geral no caso o roxo ele já tem o milestone privado de copper smelting a manipulação do bronze beleza então você vai estar dependendo do seu milestone vai estar pegando a carta da segunda geração B e colocando aqui do lado direito do seu tabuleiro depois por ordem de jogada você vai estar comprando do baralho de ideia escolhendo alguma carta de geração 3 aí no caso e colocando aqui também do lado direito tudo que tiver aqui do lado direito são ideias que você irá apresentar o que vai ser diferente do lado esquerdo que eu vou estar explicando agora como eu falei aqui do lado esquerdo vão ser invenções que você já inventou são ideias que você já inventou então você vai pegar todo o baralho que tem aqui geração 1 e não tem nada do outro lado tá vendo aqui ele já tem o lado colorido lembrando que o lado que ele é opaco que ele é monocromático eles são ideias a partir do momento que ele pega e fica colorido assim bonito significa que ele já foi inventado então no caso vai pegar todo o baralho de geração 1 que tenha esse verso de maneira randômica vai selecionar 2 e vai estar colocando aqui do seu lado esquerdo ou seja aqui do seu lado esquerdo vai sempre simbolizar ideias que você já inventou e aqui do lado direito são ideias que você ainda irá apresentar ao mundo depois vai pegar os seus 3 marcadores de reação em cadeia e vai estar colocando aqui no canto superior esquerdo do seu tabuleiro individual após isso vai estar pegando os seus 3 pilares dois pilares de temporada e um pilar de época se você reparar eles são diferentes em altura e vai deixar próximo a sua área de jogo eles vão ser responsáveis para estar marcando as ações que vocês vão estar utilizando para estar fazendo durante o jogo depois você vai pegar os seus 4 tiles de aspiração deixar aqui próximo a sua área de jogo e por último vai pegar toda a sua reserva de cidadãos e vai deixar próximo aqui também para estar utilizando durante as rodadas então esse é o setup dos jogadores pessoal esse foi o setup para 4 jogadores caso você esteja jogando solo em 2 ou 3 jogadores o manual vai ter regras específicas então por favor não se esqueça de conferir o manual e siga essas regras detalhadas para 1, 2 ou 3 jogadores pessoal e o jogo ele sempre vai acontecer respeitando 4 etapas quais são elas é fácil de ver vai estar sempre printado aqui no seu tabuleiro individual a primeira etapa vai ser sempre a atualização aqui dos marcadores de reação em cadeia e é muito fácil de você pegar e atualizar esse passo número 1 do marcador de reação em cadeia porque você simplesmente vai ter que ver lá a sua posição na trilha de influência e de acordo de onde o seu marcador está posicionado você vai estar atualizando aqui os seus marcadores de reação em cadeia disponíveis para estar utilizando naquela rodada a segunda etapa vão ser as ações propriamente ditas alocando aí os pilares ou de temporada ou de época dependendo aí onde o crônus está situado pessoal e antes de pegar e partir para a etapa 3 e 4 vamos fazer uma pausa e explicar com detalhes a etapa 2 que é onde vai ocorrer as ações principais do jogo utilizando aí os pilares de época e de temporada beleza então depois passando a etapa 2 continuamos com a etapa 3 e 4 bora lá pessoal e antes de pegar e começar o jogo o que a gente precisa fazer uma rodada que chama idade da pedra Stone Age então por ordem reversa de turno ou seja o último jogador ele vai escolher um dos espaços aqui do tabuleiro onde tem uma ideia e dependendo do número de cidadãos que está marcando aqui embaixo ele vai pegar da sua própria reserva e vai estar alocando ali em cima por exemplo vamos dizer que ele pegou e escolheu esse espaço aqui então ele vai estar escolhendo dois da sua reserva dois cidadãos vai colocar ali em cima imediatamente ele vai ganhar três pontos porque é o que está marcando ali então já vai estar andando três pontos depois vai estar pegando esse marcador aqui de influência e vai estar deixando ele tampado aqui do lado esquerdo e por último ele vai estar pegando outro cidadão da reserva e vai estar colocando no espaço linkado aqui com a ideia beleza aí partindo por ordem reversa de turno aí depois o azul o laranja e o roxo e vai ficar mais ou menos assim depois quando todos os jogadores realizou a sua fase da idade da pedra todas as ideias que não foram escolhidas elas são retiradas do jogo e agora sim o jogo pega e começa com as regras esse é um jogo que se passa no final de treze rodadas beleza então vai partir aqui da era um e vai até a era cinco a era seis ela é uma parte de pontuação ela não é jogada então o jogo total são treze rodadas mais a pontuação beleza esse é um jogo então de seleção de ações certo onde você vai estar dependendo de onde o marcador do cronos estiver vai estar pegando o seu pilar seja de temporada ou de época e vai estar selecionando uma dessas dez ações que eu vou estar explicando para vocês agora então aqui na primeira rodada ele tem o marcador de pilar de época então você pegar o seu pilar de época ele é sempre um pouquinho maior do que seu pilar de temporada beleza e você vai estar selecionando então uma dessas dez ações vamos começar pela ação número um aqui que é a ação de apresentar a ideia bom primeiramente você vai pegar uma ideia sua que esteja lá do seu lado direito do tabuleiro e vai estar selecionando um dos espaços onde não esteja uma ideia previamente estabelecida então vamos por exemplo colocar aqui a partir do momento que você colocou a sua ideia ali você vai ter que mandar os seus cidadãos que cumpram o requisito ali certo aqui no mínimo dois e que seja de tecnologia caso você não tenha tecnologia você pode mandar os coringas que são os da academia a partir do momento que você pega e envia os seus dois cidadãos você imediatamente já ganha o bônus que está escrito ali depois que ganhou o bônus você vai poder pegar e está selecionando uma nova ideia aqui do tabuleiro de ideias e vai estar colocando lá do seu lado direito do tabuleiro todo o espaço ali que está vago você pega e desliza aqui para o lado desse modo o segundo tipo de ação que eu vou explicar para vocês agora é a ação de inventar então vamos dizer que eu peguei e selecionei esse tipo de ação você vai seguir exatamente esse espaço que eu vou estar falando para vocês sempre é bom relembrar que tem no jogo esse player age aqui então você sempre vai estar podendo caso você não lembre os símbolos o player age vai estar explicando para vocês como que é o passo a passo então aqui por exemplo na parte de invenção primeiro você vai ter que checar se você tem um milestone pré-requisito para estar inventando aquela ideia então por exemplo aqui o pré-requisito é eu ter o copper smelting o derretimento de bronze a manipulação de bronze para estar fazendo encanamento então eu vou checar aqui no meu milestones privado ou no comum se eu tenho o pré-requisito aqui no caso eu tenho já esse conhecimento privativo de manipulação de bronze então o primeiro requisito já foi cumprido depois eu vou ganhar um token de aspiração virado para o lado de tecnologia beleza então eu vou colocar ele apontando para cima com a tecnologia no meu tabuleiro de jogador sempre no espaço mais à esquerda disponível ali da área de jogo depois eu vou mandar um especialista que faça um match que combine com a ideia que eu estou inventando aqui no caso tem que ser de tecnologia certo então ele sempre vai pedir um e algumas vezes ele vai ter outros pré-requisitos aqui embaixo que eu vou precisar exauri-los no meu tabuleiro de jogador mas aqui no caso ele só precisa de um então eu vou pegar algum cidadão meu de tecnologia ou da academia e vou deixar ele aqui em cima depois cumprindo todos os requisitos eu pego a carta e deixo ela virada para o lado de invenção lembra o lado que é opaco que ele é monocromático ele não foi inventado ele só foi apresentado a ideia mas o lado colorido ele já foi inventado então aqui no caso o roxo conseguiu inventar o encanamento o terceiro tipo de ação que eu vou explicar para vocês agora é a ação de inovar que é esse aqui lembrando que eu estou seguindo o manual para ficar mais didático para vocês você vai estar pegando um cidadão seu que demete certo com a invenção que você quer pegar e inová-la com a seguinte regra de ouro você nunca pode inventar e inovar a mesma ideia tem esse símbolo de diferente certo então você não pode inovar ou você não pode inventar a mesma coisa e vice-versa não sei se deu para entender então vamos dizer que o amarelo vai pegar e inovar a invenção do roxo então ele vai ter que pegar um cidadão que seja que demete ali com o encanamento no caso seria de tecnologia ou um acadêmico e vai deixar ele aqui nesse espaço não pode ser igual sempre diferente depois como um bônus ele vai ganhar um especialista que deu o match com a invenção que ele inovou no caso ele vai pegar da reserva um outro cidadão de tecnologia e vai deixar disponível na sua área de jogo e por último caso ele queira ele pode estar fazendo uma reação em cadeia uma ação de reação em cadeia que está aqui no canto inferior direito da carta vou pegar e mostrar para vocês todas essas reações em cadeia são outras ações aqui no jogo se você reparar esse símbolo você vai encontrar aqui então eu não vou estar explicando para vocês o que todas reações em cadeia fazem porque eu já estou explicando o que cada um faz então basicamente as reações em cadeia vai te permitir estar realizando outras ações principais do jogo então por exemplo caso o amarelo queira e esteja disponível um token de reação em cadeia ele vai estar deixando aqui em cima e vai estar realizando então esse outro tipo de ação que vamos falar mais futuramente agora eu vou estar explicando para vocês a ação de compartilhar a ideia que é esse espaço aqui como que funciona ele tem várias etapas então faça com atenção vamos dizer que o roxo utilizou aqui essa ideia aqui para estar compartilhando com o mundo primeiro ele vai estar ganhando os pontos de acordo com a era que ele pegou e compartilhou então aqui no caso dois mais o número de cidadãos que ele tem ali no taio de especialista então ele ganharia dois quatro pontos depois de pontuar os quatro pontos todos os cidadãos que estavam ali apresentando a ideia eles vão para o mapa aqui depois o inventor ou seja aquele que pegou e inventou a ideia aqui no caso o roxo ele vai pegar a ideia e vai colocar no lado esquerdo do seu tabuleiro ali no espaço das ideias inventadas depois o inventor ele vai também ali para o mapa o jogador que inovou aquela invenção ele vai para o mapa juntamente com outro cidadão da sua própria reserva ali para o mapa aí o que acontece o jogador que pegou e realizou que escolheu a ação de inventar no caso o roxo ele vai estar podendo escolher um taio ali de fortuna ou caso ele não queira o taio de fortuna ele pode estar pegando o taio de aspiração com a interrogação para cima porque quando ele for pegar e realizar a sua fase de manutenção de progresso ele vai estar podendo escolher um dos três campos para estar fazendo o seu progresso então ele deixa sempre aqui com a interrogação para cima para não esquecer o outro tipo de ação que eu vou falar para vocês agora é a ação de chamar especialistas então vamos dizer que o laranja pegou e selecionou lá o que ele vai pegar e ganhar ele vai ganhar o seu token de aspiração virado com a parte da economia para a vida lembrando você pode sempre estar rodando deixando de quatro maneiras então vai estar virando para a parte da economia e vai colocar na sua área de jogador no canto esquerdo mais abaixo aí o jogador vai estar analisando o mapa aqui e vai estar podendo selecionar um ou mais cidadãos de um mesmo lugar e vai estar retornando para a área do jogador individual então por exemplo aqui o laranja ele vai pegar todos um ou mais da área e dependendo da ideia onde ele está vinculado aqui no caso a ideia é de economia todos os cidadãos que pegar e retornar para a área de jogador vão voltar ativos na área de economia por último caso ele queira ele pode estar realizando uma ação de reação em cadeia dependendo das cartas já inventadas que estão do lado esquerdo do seu tabuleiro de jogador o outro tipo de ação que eu vou falar para vocês agora é a ação de ganhar influência então vamos dizer que o azul ele pega e seleciona aquele espaço e ele vai pegar e fazer a seguinte maneira agora ele vai ver em qualquer região do mapa aqui um lugar onde ele não já tenha influência por exemplo ele não poderia escolher esse aqui no caso mas aqui ele poderia porque ele não tem marcador de influência bloqueando ele então ele vai ver se ele tem a maioria de cidadãos aqui beleza ele tem mais do que o amarelo e depois ele vai ver se ele tem o mínimo necessário de influência no seu tabuleiro para estar colocando aqui e ganhando essa pontuação então aqui no caso ele tem 3 se ele quiser ele pode voltar os 3 então você vai estar analisando ali quantos são necessários para estar voltando no caso como a gente pegou e tirou 3 seria esse aqui a gente pega e coloca ali no canto mais a esquerda disponível e vai estar ganhando os pontos que está escrito ali no caso 3 pontos depois dependendo de quantos marcadores de influência que você esteja virado para cima no mapa você vai ganhar a influência aqui no tracking de influência então aqui no caso ele tem 1 2 marcadores de influência com a face para cima ele vai ganhar 1 2 de influência sempre virado para cima por que virado para cima é importante porque caso ele queira ele pode estar realizando uma ação de reação em cadeia das suas influências disponíveis então no caso caso ele tenha um marcador disponível de reação em cadeia ele pode pegar por exemplo deixar aqui ao lado dessa influência e está realizando essa ação de reação em cadeia como que você sabe que usou você deixa virado para baixo o outro tipo de ação que eu vou falar agora é a ação aqui de viagem então você vai estar alocando ali a sua torre primeiro você vai estar ganhando o marcador de aspiração voltada com a parte de cultura para cima e vai colocar no seu tabuleiro de jogador no espaço disponível mais à esquerda embaixo depois você vai analisando o mapa e vai estar podendo movimentar apenas um cidadão para uma região adjacente seguindo sempre esses cordões azul aqui bem no estilo do War mesmo então por exemplo vamos dizer que ele pega e saia daqui para cá caso o jogador ele tenha ele pode estar fazendo uma reação em cadeia caso ele tenha então um token de reação em cadeia disponível ele pode estar colocando ali próximo o marcador de sábio que estava ali ele vai para a sua área de jogo sendo alocado aqui nessa parte do tabuleiro que depois eu vou explicar para vocês o que acontece e depois ele vai pegar e está realizando a reação em cadeia que está ali na região dele mas se por algum acaso o marcador já esteja virado em várias regiões do mapa como no exemplo aqui o que vai acontecer caso ele realize uma reação em cadeia nesse exemplo ele vai estar ganhando todos os pontos que estão virados para cima então aqui no caso ele ganharia 2 4 e 6 ele só ganharia os pontos não outra ação então 6 pontos aqui nesse exemplo caso ele esteja com pontos para cima ele vai estar realizando a ação descrita ali na reação em cadeia e vai estar virando para o outro lado agora eu vou estar explicando para vocês uma das ações mais importantes do jogo que é a ação de eureka então você vai colocar o seu pilar lá vai estar movendo o seu conhecimento privado o seu milestone privado para a área pública da seguinte maneira você vai tirar o público que está mais abaixo do lado esquerdo vai deixar disponível ali para todo mundo ver todos vão descer e o seu ele vai subir aqui em cima subir aqui em cima é muito bom depois você vai escolher uma das 3 milestones da era recente e vai estar alocando aqui no espaço que você vagou então por exemplo vamos dizer que ele escolheu aqui matemática vai estar colocando aqui e depois ele vai estar pegando um cidadão seu da reserva e vai estar colocando aqui em cima como um diplomata depois ele vai pegar o seu marcador de era e vai estar avançando para a próxima rodada aqui e vai estar ganhando o bônus que está escrito embaixo aqui podendo ser ganhar influência inovação ganhar cidadão mudar a ordem de turno e por assim sucessivamente o outro tipo de ação que eu vou explicar para vocês agora é a ação de enviar um diplomata que é essa aqui então você vai pegar o seu pilar vai estar colocando lá e dependendo do milestone onde você quer enviar o seu diplomata por exemplo vamos dizer que eu sou azul e vou enviar meu diplomata para cá para o roxo o roxo ele já está na era 3 caso você envia um diplomata para estar aprendendo o conhecimento de uma sociedade que esteja avançada como que você sabe que o roxo está avançado ele já está no 3 enquanto os outros estão aqui no 2 então caso o seu diplomata vá para uma sociedade aprender uma inovação um milestone de uma era à frente o dono daquele conhecimento ele vai ganhar um de influência que no caso o roxo ganharia um de influência depois o azul como ele enviou o diplomata ali olha a iconografia ele vai estar realizando a ação ali do milestone aqui no caso ele vai estar podendo compartilhar uma invenção agora eu vou estar explicando para vocês a ação de chamar o diplomata como é que funciona você vai pegar o seu pilar e vai estar colocando nesse espaço aqui você vai estar podendo escolher qualquer diplomata seu que esteja aqui no tabuleiro aqui de milestones e selecionando ele ele vai voltar para a sua área de jogo como um acadêmico ou seja naquele espaço onde ele é genérico ele não tem uma especialidade definida depois quando você pega e chama o diplomata você vai estar realizando a ação que está escrita ali no milestone aqui no caso você vai estar ganhando um especialista na área de cultura no modo ativo não exaurido a terceira etapa é onde as aspirações se transformam em progressos então dependendo de onde a sua aspiração está apontada para cima você vai estar podendo comprar um e somente um sem repetir tile do respectivo item que está virado para cima e por último o passo 4 a etapa 4 é você estar alocando no caso os progressos aqui no caso sei lá uma cultura aqui no caso tinha outra tecnologia aqui uma cultura uma economia e aqui um coringa o coringa eu posso escolher vamos dizer que eu peguei escolhi esse 5 como funciona agora a etapa 4 de construir o progresso primeiro você vai ter que ver aqui no seu tabuleiro embaixo se tem você tem que pagar alguma influência no caso aqui todos os espaços estão preenchidos mas por exemplo se tivesse somente 2 esses 2 tivessem vagos você sempre teria que pagar o valor que está descoberto de maior valor no caso menos 2 então você estaria voltando 2 espaços na sua trilha de influência para estar aí sim pagando aí esse valor único nessa rodada para estar construindo o progresso como que funciona então dependendo da era onde você está você vai subtrair por 1 então por exemplo se eu estou na era 2 eu só vou poder alocar 1 desses tives de progresso aqui no meu tabuleiro individual depois que você pegou e conferiu aí o valor que você pagou de influência reduziu aí o valor da era quantos que você vai colocar de tile você vai estar seguindo algumas regras adicionais por exemplo você vai estar pegando o seu tile da sua escolha vai colocar em qualquer espaço disponível que não esteja pré preenchido pré colocado então por exemplo se esse tile já está aqui eu não posso pegar o meu branco depois e colocar ele por cima isso não é permitido mas vamos dizer que eu peguei e coloquei aqui nesse espaço toda vez que eu cubro um espaço que já esteja com um desenho de bônus você vai ganhar aquele bônus imediatamente ou caso for aí um token de economia você vai ganhar e vai deixar ele já ativo aqui no seu espaço de economia beleza? então como é que vai funcionar? vamos dizer que eu peguei e coloquei aqui ganho o bônus aí vou seguir esses passos dependendo do tile de progresso que eu coloquei nesse caso aqui de tecnologia eu vou ter que exaurir um especialista daquele tipo seja um especialista específico ou um acadêmico mas eu tenho que seguir umas outras regras por exemplo caso tenha algum você tenha alocado um tile de tecnologia adjacente a outro que já esteja ali você vai precisar exaurir um especialista a mais porque você vai estar tocando ali em outra tecnologia já outro progresso previamente colocado contudo você vai reduzir esse valor total de acordo com as suas invenções aqui do seu lado esquerdo por exemplo como eu já tenho aqui duas invenções de tecnologia eu não vou estar precisando pagar duas tecnologias aí de progresso tá bom? então é sempre desse jeito você vai ter que colocar o tile de progresso vai estar ganhando bônus ali no caso que esteja cobrindo depois você vai ter que exaurir os seus especialistas específicos ou acadêmicos adicionalmente caso já tenha alguma tecnologia anteriormente colocada você vai ter que exaurir um a mais e depois você vai ter que subtrair isso pelas suas invenções do mesmo tipo parece complicado né? mas não é se você seguir esses etapas certinho fica mais fácil de você pegar e entender como é que funciona a exceção a essa regra são os tiles de fortuna os tiles de fortuna porque eles são diferentes ao invés de você pegar e estar exaurindo um especialista do tipo ou um acadêmico você vai ter que exaurir dois especialistas quaisquer beleza? então depois que você pegar e seguir todas as etapas a etapa quatro como está preenchido aqui no seu tabuleiro se encerra e começa-se assim uma nova rodada toda vez que a gente pegar e avançar da rodada dois pra três três pra quatro e da quatro pra cinco ou seja ao final da rodada dois, três e quatro a gente vai estar fazendo a fase de mudança de era como é que funciona? primeiro a gente vai estar movendo o marcador do cronos aqui partindo do pilar de época pro pilar de temporada depois a gente vai estar analisando esse espaço aqui do jogador que pegou e posicionou seu marcador de era em cima do ajuste de ordem de turno então o jogador que pegou e colocou o marcador ali ele vai estar podendo escolher a posição que ele vai estar jogando na próxima rodada depois que você pegou e ajustou a trilha de influência o que você vai fazer? todos os jogadores vão estar recolhendo os seus pilares de temporada não os de época depois para cada sábio que você deixou aqui no seu tabuleiro individual você vai estar ganhando um acadêmico aqui nesse espaço então aqui no exemplo são dois que se transformam em dois acadêmicos após isso todos os seus especialistas que estão exauridos eles ficam ativos todos os tais de economia que você utilizou retornam aqui para a sua área ativa de jogo todas as ideias de eras ultrapassadas são descartadas e você aí vai estar substituindo por ideias da atual geração seguindo ali o seu tabuleiro de ideias disponível a todos depois caso tenha sobrado alguma milestone aqui no display de Eureka ele vai se tornar público então a gente vai estar removendo aqui o que está mais abaixo ali do marcador comum vai estar andando e ele vai se tornando comum depois a gente vai pegar a próxima letra do alfabeto no caso D e vai estar formando aqui a nova pilha de milestones agora a gente vai estar analisando o que? a era onde cada jogador se situa a era onde cada jogador se situa vai ser o número máximo de acadêmicos que ele vai ter na sua universidade os jogadores os cidadãos genéricos que pode estar fazendo às vezes de tecnologia cultura e economia tudo que for superior a era que ele está marcando ali na sua milestone ou ali no marcador de rodada é subtraído volta para o recurso do jogador pessoal e você não precisa se preocupar em decorar todas as iconografias que a gente pegou e mostrou durante o jogo o jogo ele acompanha quatro player eights um para cada jogador com todas as iconografias tudo mostrando certinho o que significa os tiles de progresso o que significa os símbolos e aqui ele vem também com duas fichas de auxílio jogador que vai estar mostrando para vocês todas as etapas do jogo e detalhadamente o que cada ação do jogo faz pessoal agora a pontuação final de jogo como é que funciona obviamente você vai estar analisando ali em que nível você está na trilha de pontos depois você vai ganhar o ponto pela posição que você terminou aqui na sua trilha de influência e vai estar somando aí na trilha de ponto depois você vai estar analisando todos os tiles de fortuna que você tem alocado no seu tabuleiro de jogador após isso lembra lá dos objetivos privados você vai estar escolhendo dois desses para estar pontuando no final do jogo e recebendo ali caso você cumpra os requisitos a pontuação designada na carta e por fim o jogador que tem mais pontos é o vencedor em caso de empate o jogador que tenha mais tiles de progresso no seu tabuleiro individual é o vencedor se o empate persistir o jogador que tenha mais invenções do lado esquerdo do seu tabuleiro é o vencedor e se ainda assim o empate persistir o jogador que tiver menos cidadãos em sua reserva ou seja que tem mais cidadãos na área de jogo ou no tabuleiro principal é o vencedor e essas foram as regras do Inventions Evolution of Ideas Pessoal tá visto aí então o nosso vídeo de regras completas do Inventions Evolution of Ideas se a gente pegou e acabou esquecendo de alguma regra vocês tenham ficado com alguma dúvida alguma coisa que a gente possa esclarecer por favor coloca aí nos comentários que a gente vai estar muito feliz em ajudar vocês tá bom e qualquer outra regra que a gente pega e veja mesmo que de fato a gente esqueceu ou acabou explicando errado a gente vai estar colocando no comentário fixado aqui do nosso canal tá bom então não se esqueça de conferir se você tá inscrito no nosso canal de novo deixe o curtir deixe o comentário compartilhe com seus amigos me diz aí o que você achou dessas regras que é um joguinho complicado com bastante iconografia bastante exceção bastante efeito em cadeia mas eu acredito que com esse vídeo já tenha dado uma ideia geral do jogo pra você tá bom então por hoje é só nos vemos numa próxima muito obrigado e boas jogatinas um forte abraço